Não olha pra trás E ela olhou e virou uma estátua de... Sal Quem já ouviu falar da Mulher de Ló? Já ouviram? Então quem não ouviu vai escutar agora essa musiquinha E ela tem que virar estátua, agora é pra valer, tá bom? Vamos lá Mulher de Ló Bem alto, bem alto, tá? Bem bonito Bem bonito, bem bonito Escute agora essa história Que a Mulher de se deu mal Só porque eu vou ver pra trás E não posso a putição Escute agora essa história Que a Mulher de se deu mal Só porque eu vou ver pra trás Virou uma estátua de sal Voltou pra trás E se deu mal a Mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhem pra mim, você vai ver lá Ela brincou assim Assim Chope fora a tristeza Tira a Deus pra nunca mais recorrer Vinha correndo pra Jesus Só não pode olhar pra trás Chope fora a tristeza Tira a Deus pra nunca mais recorrer Vinha correndo pra Jesus Só não pode olhar pra trás Olhou pra trás E se deu mal a Mulher de Ló Virou uma estátua de sal Olhe pra mim, você vai ver Ela ficou assim Pronto com a Mulher de Ló Assim Poxando os mãos na cabeça Assim Puxando a orelha Assim Segurando o pezinho Assim Assim Uma costura Assim Escutando as mãos na cabeça Assim Mãezinha na sessura Assim Segurando a nariz Mãezinha na sessura A princesa, diga a Deus, pra nunca mais Vem morrer o corpo pra Jesus Só não pode jogar para trás A princesa, diga a Deus, pra nunca mais Vem morrer o corpo pra Jesus Só não posso te olhar para trás Só não posso te olhar para trás Só não posso te olhar para trás Agora, presta atenção Eu acho que devia pegar por idade Para não ficar muito tumultuado Com calma Porque vai ter briga indo para todo mundo Todo mundo vai poder ir na cadeira elástica Todo mundo vai poder pintar o gorro Mas não pode dar briga Se a gente tiver que brigou Aí vai ficar sentadinho na cadeira do pensamento Pensando nas coisas que fez errado, tá bom? Então, todo mundo vai brincar, todo mundo vai bater Então, eu vou pedir para o Sil já direcionar as minhas crianças E boa festa para vocês